Olá, nesse tutorial nós vamos entender como é que a gente pode fazer aqui algumas animações pendulares de forma básica, a primeira nós vamos utilizar o recurso aqui pela linha de animação e a segunda nós vamos utilizar um recurso através de Read Body Constraints, vamos ver então como é que a gente faz isso vamos inicialmente selecionar o cubo, tecla X, vamos aqui construir o objeto pendular Shift A, uma mesh do tipo UV Esfera e com a nossa esfera eu vou aproximar aqui com o botão do meio vou pressionar o botão e dar um giro orbital e vamos entrar com esse objeto no modo Edit Mode vou aproximar um pouco mais, vamos mudar aqui para a opção de trabalhar com faces clicando nesse terceiro cubo A para desativar a seleção e vamos usar a ferramenta circular com a tecla C com a rodinha do meio para cima ou para baixo eu regulo aqui o diâmetro de ação da ferramenta vou selecionar apenas essas faces aqui de cima, vou sair da ferramenta circular com a tecla Esc e vamos voltar a visão do nosso objeto para a visão frontal vamos usar também a visão perspectiva ortográfica e vamos afastar um pouquinho eu vou usar aqui a ferramenta E de Extrude e com essas faces que eu selecionei veja que eu consigo arrastar lá para cima e crio mais ou menos uma haste aqui a partir da parte superior da esfera note que eu tenho aqui ainda essas faces selecionadas e o objeto que é o cursor 3D ele se encontra no meio aqui da nossa área eu vou precisar mandar esse cursor para o ponto em que se encontra aqui os manipuladores desse ponto selecionado aqui que é justamente as faces que eu estiquei vou usar o Shift S e vou usar essa opção cursor to Selected que significa cursor vá para o selecionado veja que o cursor se desloca e vem para cá para cima nós vamos sair aqui agora do modo Edit Mode e vamos para Object Mode e nós temos aqui um objeto que podemos ver que tem os seus manipuladores ainda no meio do círculo se eu der o R de rotação vocês vão ver que a rotação se baseia a partir desse ponto de origem precisamos fazer com que esse ponto de origem vá para a posição do cursor aqui em cima então nós vamos usar essa ferramenta que fica aqui na guia Tools na esquerda denominado Set Origin vamos clicar na caixinha e vamos usar essa opção aqui Origin vá para onde está o cursor Origin to 3D cursor nós mandamos para cá para cima se fizermos a rotação agora veja que a rotação do objeto é feito a partir daquele local onde se encontra o ponto de origem que é justamente onde está o cursor vamos mudar nossa visão para uma visão lateral vamos clicar aqui e vamos botar a visão Right nessa visão Right nós vamos fazer o seguinte vamos dar um S de escala Y e a gente consegue achatar o objeto dessa forma dando a ele um aspecto de um pêndulo sendo visto pela lateral se voltarmos a visão de frente com a opção Front veja que temos o nosso pêndulo aqui construído vamos dar a ele um alisamento na superfície clicando Smooth e aqui temos o pêndulo para melhorar um pouquinho mais só a visão aqui da cena vamos clicar aqui na propriedade de material New e vamos aqui nessa guia de fios e clicar nessa caixinha escolher uma cor aqui por exemplo azul para esse pêndulo e com esse pêndulo construído nós vamos fazer o seguinte vamos fazer uma cópia dele Shift D se eu arrastar o mouse veja que a cópia está aqui eu vou dar o Esc para sair eu sei que essa cópia está aqui em cima do outro e ela está selecionada então para nós utilizarmos as duas formas de entendimento do efeito nós vamos mandar essa cópia para uma segunda camada existente aqui nesse seletor veja que eu estou utilizando a primeira camada o pontinho aqui indica que eu tenho materiais colocados nessa primeira camada e aqui no pontinho 2 nós não temos nada então para eu mandar esse objeto copiado para a segunda camada eu uso o recurso que é o atalho M de camada 2 vá para a camada 2 e vocês vão ver que agora eu tenho um pontinho aqui também na camada de número 2 se eu clicar nela veja que eu tenho também um pêndulo aqui tanto na primeira como na segunda camada para nós fazermos aqui a nossa pendulagem utilizando a linha de animação nós vamos fazer o seguinte recurso nós vamos fazer o clique aqui no frame número 1 da linha de animação e vamos dar um R de rotação e vamos por exemplo trazer esse pêndulo até mais ou menos essa posição aqui e com o cursor aqui na janela 3D vamos clicar a tecla I e vamos adicionar nesse frame de número 1 uma chave do tipo rotação já que nós vamos fazer rotação nós vamos utilizar uma chave de rotação então aqui vocês vão ver que na nossa linha de animação no frame de número 1 existe agora uma linha amarela que é justamente aquela chave de animação que nós criamos vamos utilizar então aqui 25 frames que equivale a 1 segundo aproximadamente vamos ajeitar aqui nessa caixinha que fica mais fácil e no frame de número 25 nós vamos dar uma rotação inversa desse pêndulo se movimentando para cá vamos dar a tecla R e vamos trazê-lo aqui dessa forma encostando quase que nessa linha daqui e vamos dar a tecla I Rotation e no frame de número 50 vamos clicar aqui vamos rotacionar novamente e vamos trazer o nosso pêndulo mais ou menos para esse posicionamento aqui da linha e temos a tecla I se dermos animação aqui vamos ver aqui uma movimentação pendular aí ele para para darmos continuidade aqui nessa movimentação ao invés de nós ficarmos aqui de frame em frame nós vamos mudar essa janela aqui timeline para o modo Drop Sheet veja que nós temos aqui nesse modo Drop Sheet que é uma janela diferente as animações representadas por esses pontinhos cada ponto desse aqui ou seja, cada coluna dessa aqui equivale a uma movimentação de animação então se eu passar essa agulha aqui de animação vocês vão ver que o objeto cria uma animação veja que todos eles estão selecionados eu vou clicar a tecla A com isso eu desativo a seleção de todos e o que eu vou fazer aqui é usar a ferramenta B selecionar apenas esse do meio e o da direita veja que agora eles estão na cor laranja somente eles foram selecionados e eu vou utilizar um recurso de cópia que é o Shift D dando o Shift D eu agora vou arrastar o mouse para a direita e veja que eu consigo fazer essas cópias serem arrastadas dessa forma que vocês estão vendo aí e tendo feito esse arraste eu posso usar agora a tecla Shift R que me permite eu dar continuidade a esse efeito que eu fiz anteriormente então usando o Shift R eu repito essas cópias nas demais posições de frame e aqui eu já consegui fazer o movimento copiado sem a necessidade de ter tido aquele trabalho todo de frame a frame fazendo a movimentação voltando a timeline que é a nossa janela de tempo veja que agora aqui eu já tenho uma diversidade de linhas amarelas e se eu der a animação vocês vão ver o nosso pêndulo aí funcionando de forma sistemática de acordo com aquela animação feita bem já vimos aqui como fazer a pendulagem utilizando simplesmente a linha de animação nós vamos sair dessa camada e vamos para a camada de número 1 onde nós temos o original aqui que nós utilizamos para fazer inicialmente esqueça essa linha de animação porque ela não vai estar representando essa animação que nós faremos agora então o que é que nós vamos fazer inicialmente nós vamos selecionar esse pêndulo vamos dar para ele uma rotação para que esse pêndulo fique nessa posição aqui vamos trazê-lo um pouco mais para cá para termos um melhor entendimento e aqui onde eu tenho um cursor 3D nós vamos adicionar com o Shift A um objeto Mesh UV Esfera também vamos diminui-lo com a tecla S esse objeto aqui ele vai ter a funcionalidade de fixar o constrante que nós utilizaremos para fazer a pendulagem desse objeto então nós vamos aplicar para ele clicando aqui na guia Physics que é a guia de efeito físico vocês vão ver que eu tenho aqui as opções Read Body Tools essas mesmas opções vocês vão encontrar aqui na barra de propriedades da direita se eu clicar aqui nesse ícone de bolinha de ping pong que é o ícone de efeitos físicos vocês vão ter aqui essa opção chamada Read Body veja que quando eu vier aqui na esquerda e clicar dando uma condição de objeto ativo vou clicar aqui Active o objeto fica com uma linha aqui vou clicar tecla Z para vocês verem de forma verde bem clarinho mais azulado eu apliquei para ele um efeito Read Body se eu vier na linha de animação aqui desse objeto veja que ele despenca porque esse é um objeto com Read Body de ação mas eu vou mudar eu quero que ele seja um objeto fixo então eu uso essa opção aqui Passive se eu der a animação ele é um objeto corpo rígido porém ele não vai ter ação aqui durante o efeito nós vamos então selecionar o pêndulo selecionando com o botão direito e com esse pêndulo selecionado nós vamos dar sim para ele um efeito ativo veja que quando eu clico aqui na esquerda aqui na direita vai mostrar que eu já apliquei o efeito ativo para o objeto se eu der a animação veja que esse segundo objeto despenca vou botar a tecla aqui de visão sólida o nosso pêndulo despenca e como é que nós vamos fazer a pendulagem utilizando aqui o Read Body nós vamos usar Constraints então nós vamos selecionar inicialmente a esfera segurar o Shift e selecionar depois o objeto em forma de um pêndulo note que aqui na guia esquerda além dos recursos do Read Body Tools nós vamos ter aqui essa opção chamada Constraints que são as restrições que nós aplicaremos e eu tenho aqui essa opção chamada Connect vamos clicar nela o programa o programa já cria uma espécie de restrição vocês vão ver deixa eu aproximar aqui que fica mais fácil deixa eu trazer aqui a cena para baixo eu vou aproximar que ele criou aqui um eixo está vendo esse eixo aqui é justamente um objeto Empty que representa a restrição que foi aplicada o mesmo e essa restrição nós vamos observar que ela se encontra aqui na nossa lateral direita se eu vier aqui nós vamos ter agora como selecioná-lo então aqui veja que o tipo padrão que ele coloca é o fixo mas eu não quero eu quero usar o tipo Read que é dobradiça vamos ver o que acontece eu preciso dar um play não acontece nada se eu clicar nessa opção aqui que vai ativar o efeito veja aqui o ângulo não acontece nada por que pessoal? porque notem que o Empty tem o seu eixo Z apontando para cima eu preciso para fazer essa animação com que esse eixo Z esteja apontando em nossa direção então como é que eu consigo fazer isso? eu vou dar um S aqui para aumentar o eixo vocês vão ver vou afastar um pouquinho que esse eixo X é como se fosse essa seta vermelha então se eu der o RX90 eu rotaciono esse eixo e aponto o Z para a nossa direção vejam que o Z está bem aqui agora apontando para a gente se eu segurar o botão do meio do mouse note que ele está nessa direção aqui de frente se eu voltar a visão de frente ele vai estar aqui justamente posicionado para a nossa direção e eu vou então agora tentar fazer animação e veja que o objeto cria uma movimentação pendular essa movimentação pendular ela está obedecendo essas restrições que estão impostas aqui nessa caixinha de limites e note que ele começa a acontecer a partir daqui porque aqui é onde se encontra o eixo se eu quiser fazer com que ela venha aqui do centro desse ponto vamos voltar ao zero eu posso simplesmente com o eixo selecionado encostar no manipulador dele e trazer aqui para o centro e veja que a rotação vai ter como base esse ponto central dessa esfera o que ele faz como ele está restrito aqui no seu ângulo nós podemos por exemplo alterar esses parâmetros aqui de zângulo veja que ele está restringindo a um valor baixo negativo de menos 45 graus até o valor máximo de mais 45 graus então se eu vier aqui clicar e definir que aqui tem que ser menos 180 graus e aqui tem que ser mais 180 graus se eu iniciar a movimentação olha o que acontece o objeto cria uma movimentação pendular tendo como base essas restrições que nós fizemos aqui então é dessa forma que a gente pode criar o efeito pendular com os ranges aqui no Ridgeboard Constraints e podemos também utilizar o efeito de animação que nós vimos aí utilizando as animações feitas aqui na janela de animação com essas dicas aí para vocês fazerem alguns efeitos legais nos projetos que vocês estiverem desenvolvendo ok? grande abraço espero que tenha sido claro e bom proveito aí das informações até o próximo tutorial e agradeço por estar acompanhando aqui o mesmo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto